Fala aí cês vivos, como é que vocês estão? Eu sou o Axion e estou aqui de volta no Nether Games pra trazer um minigame bem do diferentão. Hoje eu consegui entrar aqui no famoso Bad Wars então vamos ver como que é a loja dos itens aqui. Hummm... Madeira 4 Gold. Ah, beleza, isso aqui já é o suficiente pra dar uma protegida. Ô cara, deixa eu proteger com madeira que fica mais segura? Vai fazendo a ponte pra lá, problema que eu não consigo falar com ele. Tive que entrar aqui nesse modo, porque o modo solo tá simplesmente vazio, não tem gente suficiente pra jogar nesse servidor. Vai cara, vai fazendo a ponte bonitinha aí. Vamos ver, se pau eu consegui jogar só uma partida aqui nesse vídeo, mas enfim né. Os PvP0 do Bad Wars fazem daquele jeito ali também, eu assisto o Pedro do BR e tal. Bem, conseguimos bastante ouro, quanto será que é a armadura de iron? É 12. Já conseguimos. Boa. Esse cara errou a ponte, é isso mesmo? Tá bom, vai. Vamos pegar bloco aqui. Tamo comprando bem. Hummm... Pegar o resto desses itens aqui, tacar no Ender Chest, aquela armadura ali que eu não vou usar também. Vou levar só um pack de lã. Esse cara fez uma ponte bem zoadinha. Vou começar uma outra aqui ó. Aliás, eu posso ir fazendo assim né. Esse mapa aqui é meio que uma cópia de um mapa do Hypixel, então eu acabei confundindo esse jogo com aquela galera que eu assisto e tal. Esse povo tá quebrando a nossa ponte, ô, o que que é isso? Que coisa feia moça. Eu vou te ensinar a não quebrar a ponte dos outros. Tá bom? Ó. Rapidinho. Catei dois diamantes. O branco tá sendo focado por aquele... Por aquele time ali. Que eu não consigo ver quem é porque a roupa deles não tem cor. É uma roupinha padronzinha. Vamos lá. Vou esticar esse negócio até aqui desse jeito. E ela voltou pra cá sem nada. Eu achei que a armadura, pelo menos a armadura permanecia. Aparentemente os itens não ficam. Então a gente tem que tomar cuidado com isso também. Diamante, pelo visto ele tá spawnando a cada 10 segundos. E o maluco ali já conseguiu a armadura de Dima. Olha só. Não faço ideia de qual que é a desse server. Ah, eles foram lá no meio. É por isso. Bem. Enquanto eles gastam tempo tretando ali com a outra equipe. Eu vou tentar pegar um pouco de esmeralda. Pra gente não ficar atrás nesse jogo. Ué. Não dá pra pôr bloco ali. Então tá, né? Vamos ver. Nossa, 5? Caramba, isso é bastante. Tomei um dano de queda aqui. Não tem player não. E bom. Se esse jogo for parecido com aquele do Hypixel mesmo. Esse tanto aqui de esmeralda que eu peguei. Já vai ser mais do que suficiente pra fazer a armadura. E aí eu consigo tretar com aquele maluquinho do branco. Espero que ele não esteja indo pra nossa ilha. Alguém tá matando bastante ali do outro lado do mapa. Agora eu vou voltar. Quantos diamantes eu peguei? 6? Vou ver o Team Upgrades ali também. E aí, men? Beleza? Ó. O que que tem aqui pra nós ver? Ah. Esse negócio ainda não foi adicionado no jogo. Então aparentemente o diamante é inútil. Vamos ir aqui em armadura. Armadura de diamante e 6 esmeraldas. Muito bem. Vou tirar essa de ferro e vou guardar. Porque aí caso eu morra eu vou ter ela de reserva aqui. E aliás. Já tem uma boa quantidade de lã. Deixa eu ver uma coisa. Eu com certeza vou pegar uns malucos. Que vão tá bem ao pé nesse jogo. Então deixa eu ver se eu encontro uma coisa. Dano. Tá. Aqui são só as espadas. As ferramentas. Tá. Aparentemente aqui não vai ter aquele stick do Kinoakback. Mas também não tem problema. A pessoa do amarelo tá subindo aqui. Vamos tretar. Ah não. Nós somos o amarelo. Caramba. Esse cara quebrou a cama do outro time. Ué? O que aconteceu? Ah não tinha quase nada de player nesse jogo. Esse cara só fez quebrar a cama do lado. O maluco que fez mais kill perdeu no jogo. Como assim? Não entendi o que aconteceu. Mas enfim. Vamos tentar jogar em mais uma partida pelo menos. Eu vi que tá com pouquíssimas pessoas nesse lobby. Mas de repente acaba dando né. Entrou alguém ali no jogo de duplas. Então vamos entrar aqui. E vamos torcer pra entrar mais gente. Ok. Começou o jogo com apenas duas equipes. Ela tava com stick. Olha. Ela tem kit nesse jogo. Será que isso existe? Bem. Deve existir. Vou esperar spawnar mais um muro aqui. Beleza. Aí a gente vem aqui em blocos e pega aquelas madeiras. Vamos atacar. Vamos atacar. Atacar é importante. Só que defender também. Peraí que eu botei esse negócio no lugar errado. Vamos lá. Blocos. Lan. Vamos comprar bastante aqui. Beleza. E vamos ver. A outra equipe é aquela que tá ali. Vamos fazer a ponte pra aquele diamante. Não porque o diamante tem alguma utilidade. Na primeira partida. Já deu pra vocês verem que não tem. Mas pra gente ter um acesso ao meio. Porque se a gente conseguir uma armadura mais OP logo nesse início de jogo. Vai ser bastante bom. Eu já falei que o jogo iniciou com apenas duas equipes. Acho que sim. Esse servidor é bom. Mas ele é bem vazio. Galera tinha que conhecer mais. Aqui spawna cada 66 segundos. Quanto será que vai spawnar a próxima? Aliás. Deixa eu ficar ali. Porque eu tenho que... Opa. Beleza. 5. Falta só mais um pra eu poder fazer a armadura. E aí de armadura feita eu vou ruxar nos amiguinhos. Ó. Eles tão ruxando pro lado ali. Deixa eu falar com a menina que ela é brasileira. É. Escrevi errado. Eu ia corrigir. Mas... O servidor disse que eu não posso mandar mensagem muito rápido. E ela já voltou. Então beleza. Vou ver aqui a minha armadura de Dynamond. Vamos guardar isso ali. E deixa eu ver. Eles tão chegando. Vamos cobrir esse daqui com LAN. Eu não sei se esse server aqui tem TNT. Sinceramente. Eu devia ter conferido. Mas enfim. Não sei se esse povo vai conseguir fazer muita coisa. Eu queria pegar mais bloco. Mas eles já tão praticamente chegando. Vou ter que sair. Ô menina. Me ajuda a lutar com eles aqui pelo menos. O que o maluco tá subindo o túnel? Quer fazer gracinha é? O problema é que eu não tenho mais bloco. Tá bom. Vai. Vamos ver o que que eles fazem. E aí. Vocês tem TNT? Existe TNT nesse server? Olha só. Ela me droppou uma picareta de diamante. Tá bom. Vai. Vamos tentar comprar uns blocos aqui rapidinho. E ver o que esse povo faz. É. Eles só montaram uma base lá em cima. Vamos ver se eu consigo dar uma dibrada aqui. E atacar a cama deles. Vai. 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 Só botaram lá. Beleza. Quebrei. E aí. Vocês voltam? Não. Eles foram pra lá. Agora a gente volta. Calma aí Laura. Calma aí. Ué. Ela deu hit em mim? Como assim? Não era ela ali? Pô. Eu vi a skin de menina e acabei confundindo. Que vacilo. O problema é que não ficou claro de que time eu era. A gente tinha que ter aquela... Aquela armadurinha de couro na cor do nosso time. Pra poder se identificar melhor. Esse negócio de ser só o nome. Pô. Eu tô acostumado a ver o nome de todo mundo em amarelo aqui no lobby. Então. Na minha cabeça tava normal. Onde é que esse povo vai entrar? Vou bater ali. Vai. Beleza. Entrei no time amarelo. Se ninguém entrar em 5 segundos eu vou ser um time de um só. E beleza. É isso aí. Bom. Pelo que eu pude ver. Esse servidor não é totalmente igual àquele minigame do Hypixel. Por exemplo. Aqui não tem TNT. Então aquele povo subindo torre ali não fez sentido. Acabou me confundindo. Mas agora vamos jogar certinho. Porque eu tô sozinho. Não vai ter ninguém pra eu pensar que é parceiro. Depois não ser. E eu tô contra duas duplas. Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui. Blocos. Tem que fazer uma ponte pra aquele meio. Armadura vai custar 12 de gold. Aqui eu consegui quanto? Já consegui 10. Tá bom. Então eu vou fazer aquela armadura de ferro. E agora a gente começa a fazer a baguncinha. Aliás. Antes disso eu vou comprar uma espada de pedra pra deixar guardada ali. Caso eu morra. E armadura. Não. É aqui. Bom. Não sei com que espada que eu volto. Se eu acabar falecendo. Provavelmente sem nenhuma. E pelo visto esse povo já chegou no diamante. E aí moço. Quer tretar? Derrubei. Beleza. Aquele cara tá indo pro meio. Então eu vou dar uma dibrada nele rapidinho aqui. E já ruxar na cama. Sai. Boa. Cadê ela? Ah. Matei já. Caramba. Esses itens foram bem... Esquisitos. Bom. Vamos guardar esses itens ali. Vamos conversar com aquele maluquinho que foi pro meio. Porque eu quero as esmeraldas dele. Além dessa dupla eu ainda vou ter que enfrentar mais uma. Então eu tenho que tá bem OP nesse jogo. Pera aí. Pera aí. Vem. Nossa o cara deu uma lagada. Aí você facilitou o game pra mim. Bom. Peguei uma esmeralda. Não consegui catar mais. Bom. Duas agora. Vamos fazer a ponte lá pra aquele outro lado. E aquele último bloquinho ali do meio realmente não vai. Não entendi bem o porquê disso. Enfim. Eu só preciso de... Seis esmeraldas. Se eu conseguisse mais eu até poderia olhar na lojinha pra ver se tem obsidiana. Mas. Eu acho que não. Não sei. É puro palpite. Não tô lembrando por onde eu vim. Foi daqui? Foi daqui. Beleza. Eu sou o time amarelo. Todo mundo tem lã branca. Isso confunde também. Vamos ver. Tem ninguém me seguindo? Não. Então tá. Catei mais itens aqui. Agora vamos ver o que a gente faz. Armor. Vamos levar de diamante. Guardar de iron ali. Espada. Vamos... Craftar mais espada de iron. Guardar ali também. Pra ser a nossa reserva. O que que eu consigo fazer com duas... Com duas coisas. Pera. Misc. Ah. Ender Pérola custa quatro. Beleza. Beleza. Então eu vou voltar lá naquele meio e vou... Pegar mais... Mais duas esmeraldas pra ter uma Ender Pérola. E agora eu vou pegar ferramentas. Deixa eu ver. Picareta de iron. E... Só tem picareta? Não tem machado não? É, pelo visto esse jogo não vai ter machado. Então tá bom. Vou voltar lá no meio e tentar pegar mais esmeralda pra eliminar o outro time. Não sei muito bem o que que eles andaram fazendo por aí. E pelo visto eles andaram coletando esmeralda. Ah, tá ali, ó. É o panda. Vem. Bom você correr mesmo, cara. O maluco tá sem armadura ainda. É a minha menina. Matei? Não conseguia o item dela? Não. Mas tá bom. Vamos ver o que que a gente faz aqui. Consegui quebrar. Oh! Calma aí. Eliminei uma. A outra vai ser eliminada também. E eu consegui vencer mais um jogo. Dessa vez... Esse aqui, diferente do primeiro, eu soube como que eu venci. Top de kills eu fiz 6. E ali é a experiência que a gente ganha. E eu cheguei num nível meio esquisito. Mas enfim... Esse vídeo vai ficar por aqui. Se você gostou, lembra de dar um like aí pra fortalecer o canal. Se inscreve aí. Ativa o sininho se você quiser receber mais conteúdo como esse nas suas notificações. Tentem espalhar esse servidor pra mais gente conhecer. É meio ruim a gente ficar procurando partidas aqui e ter tão pouca gente nesse lobby. Eu queria gravar solo, mas o povo simplesmente não entra lá. Vem todo mundo aqui. E apesar de ser tão pouco conhecido, esse servidor aqui é bom, viu? Então vale a pena. E eu provavelmente vou trazer mais vídeos de Bad Wars aqui. Principalmente conforme for entrando mais gente e esse servidor for ficando mais popular. Enfim, a gente sempre se vê no próximo vídeo. Ah, lembrando. E pelo servidor na descrição. Twitter do canal na descrição. Pra dar uma ajuda especial pro canal, recomenda ele pra alguém. Pra alguém que também joga Bad Rock Edition e tal. A gente sempre se vê no próximo vídeo. E falou!